Olha, eu acho que um elemento central de todas essas experiências e de todos esses países que estão passando por ataques à democracia, diz respeito à nossa não intervenção ou não enfrentamento da concentração e da ditadura do sistema financeiro. Em todos esses exemplos que você acaba de dar, nós temos, por exemplo, uma linha normal que une todos esses exemplos, que é comum a todos eles, que é a concentração financeira, bancária, o sistema financeiro concentrando cada vez mais poder, que junto com as grandes corporações acabam por ameaçar a democracia, ameaçar as liberdades democráticas e o direito dos cidadãos. Me parece que esse é um primeiro elemento importante desse debate que nós estamos fazendo. Um segundo, sem dúvida, é a politização do judiciário e a judicialização da política. Ou seja, você tem, em grande parte desses países, uma tentativa de desobstruir o avanço democrático, a maior participação popular, a implementação de uma pauta conservadora. Isso tem muito a ver, inclusive, com decisões judiciais que vêm sendo tomadas passando por cima dos direitos individuais, dos direitos das pessoas. E esse também é um elemento importante para o debate que nós estamos fazendo aqui. Eu diria que o avanço da pauta conservadora tem tudo a ver com uma disputa de valores na sociedade brasileira e nas sociedades no mundo todo. Essa disputa de valores tem a ver com elementos como solidariedade, coletivo, se contrapondo a esses valores que estão sendo implementados de individualismo, de consumismo, de competitividade. esses três elementos me parecem centrais para o debate da democracia, não só no Brasil, mas também em todos os países do mundo.